Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Eu sou insano, cara. Rodrigo. Alguma palavra pra mandar aí, Oros? Cadê o Oros? Fala aí, Oros. Ah, Oros. O Udys tá te chamando aqui. Vai, vai, Oros. Vai. Fala aí, Oros. Foi o quê? Eu espero que você pense de verdade. Vamos falar. Pode falar. E aí, foi o quê que aconteceu aí? Como é que é mesmo? O que tá acontecendo? Tô falando aí que vou comer o biscoito Oros aí, viu? Vai, Oros. Puta! Igual a Mael. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar que tá caindo pra cérebro aí, pode falar. Pode falar. Só dá pra cá. Ah, ora! Vai, cara. Olha aí, cara. Vai, filho. Vai, filho. É, eu tô sem dinheiro, mano. Pode falar, mano. Pode falar bem assim, Oros. Pode falar bem assim, Oros. Pode falar com o Los Angeles. Eu só falo... Eu só converso na segunda. Pode falar, Danilo. Só conversa no x1. Cadê? Chama aí, chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama aí, chama aí. Deu put o queijo. Se cai na central é troca o pau. E aí, vamos no over o top. Em off, xinga a família toda. Em off. É mesmo? É mesmo? Se cai na central é troca o pau. Mandou do финjão. Troca o pau. I need a vocal. Falaram só do INSS aí, sent lata. Falaram aí que vai comer o biscoito Oros aí. O cara que cresceu no hype foi falando mal aí, gata, tá vendo? Caralho, o Cebolinha cuspiu no prato que comeu, mano. Caralho, o Rafa tá de boa, mano. Caralho, o Cebolinha. Cepulinha, mano. Sacanagem, tropeu, só porra. Caralho, o seu primeiro de verdade. Tá chorando aqui, Rafa. Se der a Cebola, vai ter que chorar por cima. O Rafa aqui é um monte de lixo, mano. Esse aqui vai ser o x1 mais fake que a gente joga agora. Eu sou insano, irmão. Não, o Cebolinha retipou. Olha lá, olha o x1. Rodrigo flanqueando. Tô aqui na casa dele, se eu ganhar dele, você tá maluco. Ai. Mas ele falou que... O Rafa tá amassando de desertivo. Caralho, não, calma, desgraça. Rafa tá amassando, fião. Não, Leite, é... Quem falou isso aí, foi o Enzão? Foi, foi. É 90 no que, gata. Caralho. Caraca, ele atrás do gelo, Rafa. Que isso, porradão, atravessadão. O Rafa é atravessadão. Mano, o Rodrigo é lixo, mano. Ele mutou a cal aqui, viado. Rodrigo é muito lixo. Como que eu mutou a cal? Mutou, mutou. Ele tá falando na live sozinho. Agora voltou, agora voltou, mas tá fazendo sozinho. Quem tá conversando na live, não tá saindo aqui? Moço, como que eu tô conversando na live, fião? Não tô conversando na live, não, mano. Não, filha da puta. Você tá vendo live atrasada. Atrasado, seu rabo. Tá maluco, eu tô aqui quietinho. Como que eu falei até agora foi, porra, mano. Apertou o botão, mano. Eu vi, ele apertou o botão aqui, ó. Pra voltar a voz. Stream Deck, Stream Deck, então. É, eu não sei se é Stream Deck, mas é porque tem um botão do Discord lá que dá pra... Caralho, voltou a travar tudo a tela, mano. Parece que depois do segundo round, começa a travar tudo. Olha aqui, ó. Vai lá, tá massa. Vamos dar assim. E aí, galera. Não toca não, galera. Pô, me detendo ali. Ah, pelo amor de Deus, né? Você é pra aqui. Quê? Quê? Acerta o creio dele, Acha. Vai, Acha, com você, mano. Olha, meu amor, não me escreva, mano. Nossa, pedeira, cara. Caralho, o Racha troubou a conta da casa, pagando ganhos. Cala a boca ali. 60 dólares do Vichy, porque eles caíram junto aí. Caiu junto aí, quem matou? Mas quem matou? Quem matou exatamente? Não, caiu junto pra série B, lá na PRG. Ah! 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 Ah, esse que é o junto. É, viu? Eita. Aí, pá. O Oros era de qual Oros? É legal. Ué, eram 2 a PRG. Cura aí, lixo. Aí, pai, mataram... Mataram nós, pai, mataram Bandeirão. Aí, mandou um odd pro Cebolinha. Boa! É isso? Calma aí. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, Matinho. Bora entender essa treta aí, Matinho. O Oros e o Vitinho eram da mesma guilda PRG, certo? É isso? Os dois da FAMI tem a PRG, não é isso? É, deve ter dado alguma treta lá, não sei o que, né? Mas daí, eles mataram... Fuma de peito insano, menino. Aí, fez o que? Aí, fez o que? Aí, o Vitinho mandou um odd pro Cebolinha, o Cebolinha abriu na frente do Oros sem querer, falando... O Bandeirão é pro ruim do Oros. Nossa! Pé que é? Deu isso aí? Aí, eu queria... Calma aí. Calma aí. Vamos entender isso aí. Ó, Matinho. Matinho, Matinho. Vamos analisar o caso. Bora. Seus caras eram do mesmo motivo. Tchau. 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 Ó, Matinho. Mas eu já tô... Ó, Matinho. Ó, Matinho. Ó, Matinho. É aí, Matinho. Eu gosto de venda agora, ele aí, Wee? É só... Pede atenção. Quando você tá telando no emulador, a jogada fica mais rápida. Como você tá telando no mobile, parece que fica mais lenta, mano. Não, e com o Racha então, parece que vai telando sem rauro, pôr. O cara tá vendo... Racha 12 de dano para o mundo finalizado... É o gato ruim... Racha ruim 12 da bunda, mano. Vai farpar mobile aí ou 10 deles? Não, não. Jamais. Mobile é o melhor. Caraca, sacaneou. Ah, a última série era mobile. Quanto capa no gato, mano? Hum? Eu era mobile, quando eu fui lá. Virou emulador. Não, eu tô amassando, sou bom. Eu sou emulador, de verdade. Cara de dois anos, não tá batendo na lenda, não, viu? É, cara de dois anos aí, tá... Tá passando mal. Cadê o Udif na NFA? Aí, não. Mano, eu não vou pra NFA porque eu não quero. Ô, para o trabalho de graça. Para o trabalho de graça, abre live. Tá porra. Tá mesmo, né, viado? Eu tô com preguiça. Abre lá, não, é só abrir. Foda-se, pelo menos faz meia hora. Bate ninguém na live, esse Udif. É isso, né? Não. Abre, abre live aí. Batei mesmo, não. Eu queria mais público, mano. Tá em live, Racha? Tc, Racha? Mais? Ah, não para ver no YouTube. Que? Vai, vai! Mas, vamos lá. Tem uma jogada? Como assim? Não dá. Chizinha mesmo, rapaz, velho. Você contou nesse último capa, galera? Tu contou não? Contou porra nenhuma. Caralho, mano, eu fui ser coche no dia. Caralho, vou brigar com o cocheiro de falar cá, mano. O cara tá a vaca dentro do anjo do da hora, mano. Tudo mais esperado ano tá vindo agora, isso, velho. É, baby. É, baby, até chuva. Ah, agora eu vou. Deixa eu ver se vai falir depois. É, vai todo mundo tomar no cu mesmo. Eu sou o Baiano, mas sou trabalhador. É, isso aí. O que? A lenda, não dá. Sai quebrando, ninguém vai ver a lenda. Ih, rapaz, mano. Oi, mano, 10 anos. Olha o gato, mano, a maçã. Vai dar essa torracha. Atrás da caixa, com o gelo infinito. E aí, minha tropa, fala tu. Pera aí, pera aí que eu vejo vocês agora. É isso mesmo. 4 de dano. Não tem nada no WAX. Agora tem. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu sou de dorante. Não, galera, não posso jogar a sua bochecha. Pode ser. Não, não deixa. Não, mano. É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Não, mano. Arrancou o tênis da puma, do rato. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Derrubou a fábrica. Caralho, mano. Tô todo largado, mano. Saiu na tua tela, mano. Mano, não dá esse X1 muito lindo. Cara, bugou no gelo, mano. Cara, bugou no gelo, mano. O gelo bugou ainda. Quem tem o melhor tape? Quem tem o melhor tape? O que é? O que é? O que é? Passa o veneno aí, que ele fica fortão. Olha isso, não dá pra sair no tiro não, porra. O que é? Meu apato é forte, mano. Meu apato. Eu tenho que tomar muito anabolizante chegar em mim ainda. Passa o veneno aí, que ele fica fortão. É, já dá, mano. Não tá saindo no tiro não, porra. Não tá saindo no tiro não, caralho. Tem que trocar dois. Caralho. 4 de dano as caixas não pode ser. Não, eu tiro não. Calma, eu vou relogar. 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 Agora voltou. Tô olhando o chat do gato, mano. Calma. Tu viu que eu tava tirando taça? Isso é desgraça. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. E aí, minha tropinha, agora eu tô vendo. Esse tanque do Angel Alive aí, parece que Rapaz, parece que não transa, mano. Olha aí, Hudson. Olha aí, Hudson. Olha aí, Hudson. Caralho, eu volto aí, Levo. Eu ventei saudade. Saiu. Quem é Herod? Herod? Herod. Caralho. 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 Éms. Caralho. paca. Cadê a Lady Camembert. Caralho. Caralho. não dá muito ladrão aqui muito ladrão de público muito bom não tem como minha tropinha acabou jogar arranqueadas insana daquelas que a gente morre na primeira no paraquedas o pessoal tá aqui perguntando cadê a ranqueada a ranqueada nós é o rei da ranqueada vocês estão ligando para x1 eu sou meu Deus quer brincar quer brincar agora não vai dar capa aqui é sem capa eu nem vi essa desgaste que ela faz zero capa zero calma deixa eu trocar esse mano vai ficar muito ruim mano que feliz bateu um milhão aí mano mas não dá como é que é ó vem eu guardo rápido que ele vai Mano bateu um milhão já bateu não bateu sim cara no canal dele bateu eu não vou falar só por aí não meu Deus meu irmão não é isso mesmo eu não compartilhar não 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 É da roxinha, Enisão. É, é. Hã? Que pariu? É de tara, sua safada. Tamo junto, meu parceiro é nóis, hein. Deixa eu ligar pra minha ex, ô Rashi. Quer dar a bunda pra ela de novo? Aquela vez? Vou ligar pra ela. Só pra pedir minha máquina de lavar de volta. Eu vou pedir minha máquina de lavar de volta. Meu Deus. Vou pedir minha máquina de lavar de volta, é isso mesmo. Pelo que o Enisão me encontrou em óculos. A mulher dele meteu no cu dele, depois largou ele. Que isso? É, foi, foi viagem, foi. É, amassou. Toma o nome de todos aí, vagabundo. Toma aí, cara. Toma aí, cara. Vem, cara. Vem, cara. É, vai, vai, vai. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Caralho, eu acho que estou dando um gelo. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Não tem... Não tem mobile. Não tem mobile que movimenta igual o patrão, não, filho. Aí... É bem, meu gato. Só não do capa. Seu gato é bonzinho, seu gato. Ele é bem movimentado, ele é bem movimentado. É bem fome, meu tropo. É... É o Leve, é o Leve que tá com essas viadades, Rafa. É o Morro, é o Morro, é o Morro. É o Morro, é o Morro, é o Morro. 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 É o Morro. É o Morro. É o Morro, é o Morro. 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 É o Morro, é o Morro. É o Morro, é o Morro. É o Morro. É o Morro.